Olha só pessoal, que maravilhão, onde é que eu estou pessoal? Estou no Moda 100 Santa Cruz, no setor amarelo. Camisas aqui a partir de R$ 20,00, R$ 19,00 pessoal, R$ 19,00. E virou hoje? Camisaria pessoal, o telefone está aqui, R$ 81,00 Pernambuco, 930, R$ 93,32, R$ 06,40. Pessoal, olha só, R$ 19,00 essas baldades aqui, olha só que bonito. Tem tanto ela lisa aqui de manga comprida, como temos ela de manga curta aqui, no precinho ótimo demais. Essa é a parte infantil de R$ 19,00. Essas lindezas aqui pessoal, está de R$ 28,00, uma mais linda que a outra, com as foragens diferenciadas de tudo. Está vendo? Vocês acompanham vocês, que maravilha, muito bonita. Essas são as camisas de bola, a famosa bola polo, muito legal, só que essa com os tecidos diferenciados. Olha só que bonito aqui, olha só, esse tecido é bom. Eu tenho uma camisa de manga comprida nesse tecido aqui, pelo tecido eu já tecidei. Muito bom, essa camisa pode ser usada como saciar em qualquer lugar, né pai? Muito legal, bem bonito pessoal, show de bola, R$ 19,00 a infantil aqui. Marca própria, né pai? Pessoal, marca própria aqui, pode chegar chegando, comprar sem medo, que a gente faz acontecer no escopio que eu tomei no Brasil. Olha só que tecido gostoso, é diferenciado de tudo. Eu quero que vocês vejam essa ali de cima, deixa eu dar um zoom para a gente pegar aquela mercadoria. Olha só que bonito, olha só que bonito, as estampas são show, né? É, fica difícil você escolher uma, aí olha do lado, vê outra mais bonita. Aí compra essa achando mais bonita, olha para o outro lado e acha outra mais bonita. Aí fica difícil você ficar em uma só. Diferente de tudo aqui, diferente de tudo, muito bonito. Então meu pai me diga uma coisa, qual o tecido que o senhor trabalha aqui? A gente trabalha com viscose, tricolino, cambraia de linho e linho. Pronto, show de bola. A numeração dessas camisas vai até quanto a numeração dela? As infantis vai de 2 a 14 anos e adulto, PMG e também o tamanho cruz, 5, 6, 7 e 8. Ah, tem até o cruz aqui, então essa turma a gente está atento também. Também. Muito bom. A partir de quantas peças, pai, para envio para as discussões? A partir de quantas peças a gente já faz envio, pode ser misturado, cruz, é tradicional, infantil, pode ser do... Pronto, a partir de 10 a gente pode mesclar aqui, né? Isso. O senhor faz correios? Também. Também? Pessoal, olha só tem oportunidade aí, então é só você chegar junto. Beleza, pai, todas as informações estão aqui, deixa eu pegar o telefone para a turma. Eita, adiantei demais, cadê? Aqui. Pessoal, inguinos, camisaria, o contato, telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente, 93, 32, 06 e 40. Quem quiser nos conhecer aqui num box físico é muito simples, dois lugares diferentes vocês encontram a gente. Moda 174 no setor amarelo, rua N, onde eu estou, o box aqui é 99, é o 101. E no Altas Horas, pessoal, na rua 6... Rua 6, pai? Rua 6. É, no box lá, no N, 44. Então, tem que ir, é só você chegar junto. Obrigado, viu? Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido do estúdio, a traga desse contrato, que a gente vai dar o carro no nosso MCB, leva o seguinte para quem está começando a montar o celular, que é o seu dinheiro, e é claro, ligar para a gente dizendo que a gente vai entrar no bairro das confusões. O pai aqui está aguardando você ligar para a gente, para a gente fazer acontecer.